Olá, boa tarde, eu sou Roberto Camargo e já estamos de volta com mais uma edição do Governo Agora. Está aberta a partir de hoje a consulta pública para o Futurice. O programa tem o objetivo de aumentar a autonomia financeira, administrativa e de gestão das universidades e dos institutos federais do país. Essa é mais uma possibilidade de ouvir a sociedade antes do envio do projeto de lei ao Congresso Nacional. As sugestões podem ser enviadas para o e-mail futuricconsulta.gov.br ou pelo site do programa. Houve um crescimento de 13,7% no comércio entre o Brasil e os demais países do mundo. É o que mostra o resultado da balança comercial brasileira em 2019. Em 2019, o Brasil exportou mais de 224 bilhões de dólares e importou 177 bilhões, o que gerou um saldo positivo na balança comercial de 46 bilhões e meio de dólares. Os números divulgados pela Secretaria de Comércio Exterior do Ministério da Economia mostram que esse saldo foi menor do que o registrado em anos anteriores. Segundo o governo, essa queda reflete o desaquecimento da economia mundial. A queda dos preços é muito maior do que a queda do quanto, que é o volume exportado ou a quantidade efetiva daquilo que se exporta e importa. Isso sinaliza de cara uma economia internacional, uma demanda internacional que está muito fraca. Os principais compradores de produtos brasileiros em 2019 foram a China, Estados Unidos e Países Baixos. A soja em grãos está entre os mais exportados e gerou uma receita de mais de 26 bilhões de dólares. O produto continua sendo destaque nas exportações e na economia brasileira. A gente vai ter uma carga boa de exportações. A gente pode até perder alguma coisa na Europa, que os Estados Unidos estão investindo muito para pegar lá. Só que a gente tem em todo o Oriente crescendo muito as nossas exportações. A Arábia Saudita está comprando muito. Você tem os tigres asiáticos ali, Singapura, comprando muito também. Além da própria China, que é o maior parceiro que a gente tem. Ela compra aí 70% de toda a nossa exportação. Segundo o levantamento, as exportações para o Oriente Médio tiveram alta de 9,1% em 2019. Carne de frango, bovinos vivos e farelo de soja estão entre os principais produtos exportados para a região. As vendas para os Estados Unidos no período também tiveram crescimento, 1,8%. Celulose e café em grãos estão entre os produtos mais exportados pelo Brasil para o país. Apesar desse baixo dinamismo, novas oportunidades estão surgindo e o governo brasileiro está muito atento a essas possibilidades e a esses incrementos de integração possíveis que estão ao nosso alcance. Nós ficamos por aqui. Nos vemos então na próxima edição. Até lá. Tchau.